Eu quero muito a mamãe, a minha mãezinha querida Abaixo de Deus nesse mundo, mamãe é tudo na vida Primeiro eu quero a Jesus, a mamãe em segundo lugar Jesus me prepara pro céu, mamãe me educa no lar A minha mãe é tão boa e sofre muito por mim Jesus Cristo sofreu muito mais, derramando seu sangue em fim Primeiro eu quero a Jesus, a mamãe em segundo lugar Jesus me prepara pro céu, mamãe me educa no lar Primeiro eu quero a Jesus, a mamãe em segundo lugar Jesus me prepara pro céu, mamãe me educa no lar A minha mãe é tudo graças a amor Eu quero a Jesus que para o céu, mamãe me educa no lar Eu quem me educa no lar